E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo ao canal, não deixa de se inscrever, deixar esse like. E se já conhece o canal, muito obrigado por estar aqui vendo de novo um vídeo. Deixa um likezinho aí que é bem importante pra nós. Galera, hoje, visão geral do Santa Mônica, fiz vídeo há pouco de regras, vou deixar o cardzinho aqui, se quiser conhecer as regras, detalhe do jogo, vai pro vídeo ali. Agora se tu quer ter uma ideia de como é que ele funciona, como é que são as ações dele, pra ver se o jogo te agrada ou não, esse é o vídeo. Um vídeo mais direto, porque eu também dou minha opinião sobre o jogo, o que eu senti quando joguei ele. Então, vou falar em geral, assim, nós estamos construindo a cidade de Santa Mônica, cada jogador melhora a orla de Santa Mônica, nós temos cartas de praia e cartas ali do calçadão, onde elas têm várias possibilidades de pontuação, de acordo com as cartas de acente, de acordo com os bonequinhos ali, né, tem o nativo, o VIP e o turista, que tu pode movimentar e colocar em certas cartas, vai te dar pontuação. Então, depende por recursos no final do jogo, a tua carta inicial dá uma pontuação diferente. Também tem uma peça que dá uma pontuação de final do jogo, que tu vai te guiando por ela, que é coletiva. Então, é um jogo, assim, que eu vou falar ali mais, mas ele vai crescendo conforme tu vai encaixando as cartas. Porque tu compra uma carta, encaixa, ganha um recurso ou faz ação dela, e aí depois já repõe o teu display de cartas e vai indo assim. Só que conforme tu vai colocando mais cartas, isso aí vai ficando mais estratégico, a decisão começa a ficar mais difícil, tu vai tendo que pensar bem como otimizar isso. Super gostoso de jogar, regras simples, bem estratégico. Vamos lá, eu vou falar bastante agora no vídeo ali da minha opinião, mais um pouquinho, explicar pra vocês como é que funciona o jogo. Vamos ter aquela visão geral de como é que funciona o Santa Mônica da Vem Pra Mesa. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos aqui pro vídeo de visão geral do Santa Mônica, aquele vídeo que eu explico, dou a minha opinião, né? Joguei o jogo, já fiz vídeo de regra dele também. E eu vou explicar pra vocês como é que ele funciona, pra vocês entenderem, pra ver se vocês gostam ou não do jogo aí, né? Se estão a fim de comprar, se for comprar, compra num dos nossos parceiros aí que tem link nos vídeos. Então, pessoal, seguinte, Santa Mônica, então, nós estamos construindo a nossa cidade, a nossa praia de Santa Mônica aqui, né? Alocando cartas ao longo dela, né? Nós temos as cartas aqui de praia, as cartas de calçadão, que a gente vai alocando na cidade. Aí, daí é o seguinte, o jogo tem bastante maneira de pontuar. Conforme tu vai comprando as cartas, tu vai pontuando. Tem algumas pontuações de início de jogo também, que vão alterar. Então, ele é bem estratégico e conforme vai andando a partida, tu vai tendo um AP um pouquinho maior, porque tu vai querer movimentar bem os personagens, como eu vou explicar. Então, qual é a ideia do jogo? Nós temos essas cartas aqui, são oito cartas, mas pra tu comprar, tu só tem as quatro de baixo. Comprar não, pegar, né? Porque tu não paga nada por elas. Ou então, além de, ou ao invés de tu comprar a carta, tu pode fazer as ações dessas bolachas. São quatro que vêm no jogo e cada partida só abrem duas, então já dá uma rejogabilidade legal, não fica sempre a mesma coisa. Então, ou tu pega de baixo, ou tu faz a ação aqui pagando as bolachinhas do marco que tu ganha. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar uma carta, tu vai encaixar ela e tu vai ganhar recursos ou fazer ações delas e vai repor o display. Então, tu vai pegar uma carta. Como é que tu encaixa uma carta? Se ela é uma carta de praia, tu tem que encaixar na linha de cima, adjacente a qualquer carta que tu já tenha, tanto na horizontal como na vertical, né? Poderia botar assim, por exemplo. Ela tá uma adjacente aqui, não precisa estar grudada naquela, desde que ela tenha uma carta adjacente. A diagonal não conta, então eu não poderia botar assim, por exemplo. E aí tu encaixa a carta, tu vai ganhar o recurso fazer ação e aí depois tu repõe o display, tá? Esses íconezinhos é o seguinte, se tu compra uma carta onde eles estão, tu ganha bônus. Esse aqui te dá uma bolacha do mar e esse aqui te deixa movimentar um personagem. Se os dois estiverem juntos, tu pode fazer as duas ações ou fazer uma delas duas vezes, tá? E aí tu vai movimentando. Toda vez que tu usa ele, tu movimenta pra direita. Quando estiverem igual, tu anda esse cara duas pra direita e se eu pegar essa carta aqui, por exemplo, eu vou mover esse cara pra cá, tá? Sempre movendo eles pra direita. Muito bem, como é que são as cartas, pessoal? Tem cartas de recursos aqui que eu botei, por exemplo, ó, o jogador botou essa aqui, imediatamente ele ia ganhar o quê? Uma bolachinha do mar, tá? Essa aqui dá duas bolachas do mar, essa aqui dá três bolachas do mar e permite, ó, tu movimentar um dos seus personagens um espaço. Então tu vai pegar um personagem aqui, ó, vai movimentar um espaço. Pra que tu vai movimentar eles? O VIP, nessa tua carta inicial, os jogadores começam... Ah, isso não foi outra coisa que eu falei, né? Aqui eu tô mostrando duas, mas vem seis. Tu também sorteia elas no início do jogo, então isso também. E cada uma tem uma pontuação diferente. Ou seja, já dá mais uma simetria aí, mais uma rejogabilidade no jogo. O VIP, tu, como engano, é só no início do jogo. Esse aqui começou com dois. Um tá aqui e o outro tá aqui, ó. Toda vez que tu passa por um dos símbolos que pontua pra ti aqui, nessa carta inicial, nesse caso seria áreas de esporte e áreas de natureza, tu vai lá e balar uma pegada, ó. Passei aqui pra uma arte de natureza, ou parei nela, tu marca uma pegada. Esses outros caras aqui, as cartas vão te dizer maneiras de pontuar com eles. Normalmente tem esses círculos aqui, ó. Esses círculos dizem, ó, esse círculo é dois de qualquer cor. Então no final do jogo, se tiver assim, ou se tiver melhor ainda, se eu conseguir botar meu VIP aqui no final do jogo, eu ganho quatro pontos. Mas tem nessa carta, tem que ser exatamente dois. Se for menos ou mais, eu não ganho esses quatro pontos. Já essa outra aqui, deixa eu ver se eu tinha uma outra separada. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, vamos dizer que eu botei aqui. Eu posso ter quantos eu quiser aqui. Daqui a pouco é uma carta. Às vezes a gente fica com muito desses aqui. Tu vai comprando cartas e vão te dando esses personagens e tu não quer eles, né? Tem o turista, tem o VIP e tem também aqui esse cara que é o nativo. Então esses círculos, eles vão pontuando. Tem círculos que, às vezes, não é qualquer um. Deixa eu ver se eu acho um aqui rapidamente pra mostrar pra vocês. Às vezes eles dizem, ah, tem que ser dois. Aqui, ó, por exemplo. Esse daqui tem que ser um turista. Não pode ser um nativo nem um VIP no final do jogo. Então, varia bastante aí de acordo com os círculos. Então, tu vai poder movimentar. Outra coisa que as cartas dão, por exemplo, essa outra carta aqui já é diferente. Ela te dá quatro e permite tu movimentar oito uma vez. Tem cartas que vão deixar tu movimentar mais vezes, por exemplo. Essa daqui tu pode movimentar um três vezes, né? Então, as cartas vão mudando. Outras coisas que as cartas têm são pontuações. Essa pontuação é pontuação por adjacência, por exemplo. Então, o que significa? Quando eu encaixar essa carta, no final do jogo eu tenho que ter apenas um, ou pelo menos um desses ícones aqui, que são os ícones de negócio. Tá na carta de referência, mas tem que saber só o ícone mesmo. Não precisa saber o nome dele. Então, adjacente. Se eu tivesse assim, ó, por exemplo, tem dois adjacentes. Não importa. Tu vai ganhar só três pontos. Essa daqui, por exemplo, ó, tu tem que ter dois ícones desses azulzinhos na carta. Tu tem que cuidar que são os ícones na carta, que estão aqui embaixo. Não são os ícones da pontuação, né? Essa carta conta aqui também. Então, por exemplo, aqui eu já teria ali pelo menos um íconezinho de ponto local, né? Que são o ponto dos locais. Tem outras pontuações, que são essas aqui, ó. Que é a pontuação de cadeia. O que é isso? Tem que formar uma cadeia de cartas, nesse caso. Pelo menos três cartas com símbolo de negócios. O que é isso? É quando tu tem cartas com esses símbolos conectados. Aqui, por exemplo, ó, eu conectei quatro. Elas não precisam estar em linha reta, tá, pessoal? Se eu tivesse uma praia aqui, vamos dizer que eu não tinha essa carta, e ela faz assim, também seria uma cadeia. Ou seja, se tiver pelo menos três na cadeia, eu faço pontuação. Outras maneiras de pontuar, tá? Eu não falei, mas no início do jogo, a gente sorteia essa carta, que é uma carta de objetivo final, que são pontos comuns pros jogadores. E aí, existem três delas. Então, também vai variar aí no jogo, né? Pontuações diferentes, objetivos diferentes, né? E as pontuações aqui vão mudando de acordo com as cartas que tu compra, né, pessoal? Depende dos círculos de atividade que tu vai comprar, depende das cartas que te dão pontuação. Tem outras cartas que dão outros tipos de pontuação, né? Essa daqui, por exemplo, ó, ela te dá, no final do jogo, um ponto pra cada bolacha do mar que tu tiver. Existem vários tipos de pontuação, assim, nas cartas, né? Não vou explicar todos, mas no padrão, eles estão explicando todos eles. Então, pessoal, olha só o jogo. Bota a carta, ganha recurso, ou faz a ação dela, ou as duas cartas, né? Tem carta que dá recurso e ação. Ganha o bônus, tu pegou uma carta embaixo do caminhão do faminto, e repõe o deck. Parece simples, mas quebra uma cabeça depois que tu começa a colocar aqui, porque tu vai querer movimentar os caras pros lugares corretos, colocar as cartas pra fazer as adjacências, pra fazer as cadeias de pontuação. Às vezes a carta de objetivo final é quem tiver, tu faz ponto por cadeias também. Ela te dá pontos, assim, perde pontos se tu tiver esses ícones, esses bonequinhos fora do círculo no final do jogo. Então, tu tá toda hora tendo que gerenciar a movimentação deles, aonde tu vai colocar a carta, qual carta tu vai comprar, se tu vai querer pegar o bônus ou não, se tu não vai querer deixar um bônus muito forte, daqui a pouco eu quero comprar essa carta, mas aí eu vou deixar esses dois juntos, vai ser muito bom pro meu próximo jogador. Então, o jogo te quebra muito nessa pontuação, eu achei bem legal. É aquele jogo simples, gostoso, mas assim, ó, que dá uma queimada na mufa ali no final do jogo. O início ele é mais solto, ah, tu vai indo de boas, depois tu começa já, opa, não posso começar a me perder, tem que começar a pensar nas pontuações que eu tô aqui, tem que tentar conseguir os ícones. As cartas de bolacha tem, permite, né, por exemplo, pega uma carta que tem aqui, ó, qualquer carta, e daí tu pode ter uma carta em cima que tu quer muito que tem esses símbolos, então tu pode, e tu pode movimentar também personagens, né, essa aqui permite tu pegar uma carta da linha inferior e trocar duas cartas de local, então é bem estratégico, né, então essa outra aqui, ó, tu paga três, tu pega uma carta da linha superior e move quatro uma vez, essa aqui tu pega duas cartas da linha inferior e ainda move um. Então são habilidades bem interessantes aí, dependendo do momento do jogo, tu vai ter que gastar tuas bolachas pra poder fazer. Então, pessoal, como eu falei, jogo de regras simples, né, já fiz o vídeo de regras aí, mas bem estratégico, muito gostoso, fácil de entender, bem desafiador também, gostei bastante, me surpreendeu, pra ser bem sério, foi um jogo que me surpreendeu. Na verdade eu esperava, assim, um jogo legal jogar, mas eu fui vendo que conforme foi rodando a partida, eu joguei em três e dois jogadores, conforme vai avançando, porque o jogo, não falei quando é que acaba, né, acaba quando alguém colocar a décima quarta carta. E ainda lá quando começa a chegar na oitava, nona, décima carta, tu já começa a pensar um pouquinho melhor, ah, onde é que eu vou colocar, eu tenho que mexer com o meu VIP, eu tenho que conseguir pontos com o VIP, eu tenho que tentar conseguir fazer as cadeias ou as pontuações aqui que eu escolhi durante o jogo. Então, se tu gosta de um jogo de regras simples, que tu tem que pensar bastante ali, e tem bastante variedade aqui no setup do jogo, as cartas mudam, as pontuações, as bolachas, a tua carta inicial, então tem bastante variedade aí pra uma rejogabilidade bacana. Então, gostei demais, recomendo o jogo, vem pra mesa aí o Santa Mônica. Espero que tenham gostado desse vídeo, que eu posso ter dado uma visão geral do jogo. Valeu, galera, aquele abraço, até mais. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma